Olá, muito boa noite pra você. O boletim em tempo desta sexta-feira já está no ar. Na manhã de hoje, um princípio de incêndio foi registrado em uma escola municipal na zona leste da capital. Ninguém ficou ferido. O princípio de incêndio foi registrado por volta das sete e meia da manhã desta sexta-feira. Foi neste anexo da escola municipal Irã de Lima Caminha, onde funciona um laboratório de informática. A direção da escola informou que foi tudo muito rápido. Houve uma queda de energia em um dos transformadores da avenida Altaz Mirim. Quando ela foi normalizada, uma sobrecarga elétrica causou o princípio de incêndio. Quando eu cheguei aqui, eu já estava pegando fogo. Alguém ficou ferido na hora? Não, não, não. Ninguém ficou ferido, não. Foi rápido? Foi rapidinho. O corpo de bombeiros esteve no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Hoje pela manhã, a polícia fez mais uma revista no regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim, quilômetro 8 da BR-174. Foram apreendidos sete celulares, seis estoques, 36 trouxinhas de substâncias entorpecentes e uma grande porção de maconha. De acordo com o secretário de administração penitenciária, a tenente-coronel da PM, Cleitman Coelho, as revistas serão permanentes para reduzir a entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais, além de escavações de túneis. O procedimento de revista no compagem semiaberto contou com o efetivo de 98 pessoas, entre policiais do Comando de Policiamento Especializado e servidores da CEAP. Oito pessoas foram presas por diversos crimes durante uma operação da polícia civil na Zona Leste da capital. Ao todo foram cumpridos cinco mandados de prisão e dez de busca e apreensão. Ao todo foram cumpridos cinco mandados de prisão e dez de busca e apreensão. O nosso objetivo principal seria retirar de circulação homicidas, latrocidas, assaltantes e durante o cumprimento nós obtivemos o êxito total. Tivemos, além disso daí, traficantes também foram presas e nós acreditamos que esse final de semana nós teremos mais paz e tranquilidade aqui na Zona Leste. Segundo a polícia, além dos mandados, houve também prisões em flagrante. No momento em que a equipe estava diligenciando para o cumprimento dos mandados, foi verificada uma situação em que uma jovem havia acabado de ser assaltada e a equipe obteve êxito na captura do autor e também na recuperação do aparelho celular roubado e da faca utilizada para ameaçá-la. Os outros presos são Dair Tomoreira Batista, Joque Eino Plácito da Silva, Dorielson Pereira de Souza, Andréu Sanches de Souza, Jarlison Lima Vieira, Carlos Gabriel Maia Lima, Carlos Gabriel Maia Batista e Sabrina da Silva Siqueira. Entre os crimes estão homicídios, tráfico de drogas, furtos, roubos e latrocínios. Em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, agentes de saúde tentam cumprir a meta de vacinação contra a gripe. É que o município só conseguiu vacinar pouco mais de 40% das pessoas que fazem parte do grupo de risco. A procura pela vacina contra a influência continua baixa. A coordenação do Programa Nacional de Imunização em Presidente Figueiredo resolveu fazer uma busca ativa de casa em casa, vacinando quem ainda não foi imunizado. A busca ativa é para isso. Muitas mães trabalham, não tem como ir até a unidade fazer a vacina. Então, precisamos atingir a meta, que a nossa meta não foi atingida. Os profissionais de saúde alertam sobre a importância da vacina. Seu José Elias, de 90 anos, está no grupo de risco, mas esqueceu de se imunizar. Eu tomei três vacinas lá. Agora estou tomando outra, que é agora essa vacina que está passando agora, né? Então, eu já tomei de novo. Por falta de vacina, eu não morro, não. Faltando apenas uma semana para terminar a campanha de vacina contra a influência, o município conseguiu vacinar até agora 43% do grupo prioritário. Minha mãe acabou não levando os filhos para vacinar. No meu caso, eu acabei me atrasando um pouco por causa do trabalho também. Porque eu não tive tempo. Eu levo aqui na escola, cuido de casa. E ia deixar para o final do mês, quando fosse fazer o pré-natal. A campanha se encerra no próximo dia 26 de maio. Em Presidente Figueiredo, até o momento, pouco mais de 2.500 pessoas foram vacinadas. E os estudantes do ensino médio já se preparam para o Enem. A meta é conseguir vaga em uma universidade pública ou privada. As provas estão marcadas para novembro e as inscrições encerram hoje. Sala lotada para aula de biologia. Aqui, cada um busca realizar um sonho. Mas a maioria quer cursar medicina. Desde criança, eu sempre quis fazer medicina, porque eu sempre adorei a ideia de cardiologia, de cuidar das pessoas, de poder oferecer e servir a humanidade. É maravilhoso para mim. Este estudante também quer ser médica. Para isso, estuda em casa e também aqui no cursinho. Quando é meio-dia, eu venho para o cursinho. Mas eu chego em casa mais seis e meia e estudo à noite também. Geralmente, à noite, é só exercício. E de manhã, eu fico fazendo conto, fico lendo, vendo vídeo-aula. Já este outro aluno gosta dos números, cálculos. O objetivo dele é passar para a construção civil. Física, matemática, um pouco de química, eu gosto muito também. Curto muito essa área de exatas. São muitas cabeças sonhando com uma vaga em uma universidade. Parte desta conquista passa pelos professores. O aluno tem que lembrar das informações que ele viu no colégio e vir para o cursinho tirar essas dúvidas. Não vir apenas para pegar o conteúdo, mas tirar principalmente as dúvidas, corrigir muitos exercícios, porque isso faz toda a diferença lá no final do ano. Passar em qualquer prova exige muito estudo. Mas tem aqueles alunos que não podem pagar um cursinho. Por isso, o Kelvin, que só tem 16 anos, teve uma ideia. Criou o site Choose a Class. A ideia do projeto do Kelvin é ajudar os alunos que estejam estudando para qualquer tipo de vestibular, sem que eles precisem sair de casa ou mesmo que paguem valores altos pelas aulas. Por exemplo, ele vai explicar para a gente, o aluno que tiver interesse em assistir às aulas, como é que eles fazem para adquirir esses vídeos? Bom, na plataforma vai ter um local onde ele vai poder comprar a quantidade de créditos que ele achar necessário. Cada aula vai custar, no máximo, quatro créditos. Um crédito equivale a um real e ele vai poder comprar esses créditos da maneira que ele quiser. Cartão de crédito, boleto, etc. Os professores vão postar aulas com duração de 5 a 35 minutos. Um estudo direcionado, barato e eficaz. A ideia parece tão boa que o Kelvin quer expandir o site. A quantidade de pessoas que estão concorrendo para aquela vaga é muito grande. É o Brasil todo, não é só o Amazonas. No Amazonas nós temos aqui o CIS, PSC, PSI. As pessoas estudam muito para isso, nós estudamos muito para isso, para passar nessas provas, mas tem vestibulares em cada estado. Para acessar o endereço eletrônico, basta entrar pelo Facebook ou usando o próprio e-mail. É a tecnologia e a criatividade de uma jovem geração dando oportunidades para todos. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim em Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.